Tá vendo esse carro zerinho, carro novinho? Pois é, este carro foi sorteado naquela festa do trabalhador do dia 1º de maio. Quero imagens, inclusive, pra gente mostrar essa festa maravilhosa que foi uma parceria entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Rádio 99,5 FM e também a TV Serra Dourada. Gente, 200 mil cupons foram distribuídos lá e nós fizemos o sorteio. Agora, pensa numa mulher sortuda. No meio de 200 mil cupons, nós tiramos o nome desta moça aqui, olha. Vagna Maria. Tudo bem, Vagna? Tá todo mundo aqui? Porque é um dia especial, né, gente? Esse momento aqui, tudo bem com você? Tudo bem. Eu vou ficar pertinho de você que você dá muita sorte. É verdade. Vai ter sorte, assim, lá longe, né? Agora, ela vai receber esse carro. Nós estamos aqui com o pessoal da Prefeitura. Quero apresentar pra vocês aqui com muito prazer o Lorival. Lorival Lira, que é o nosso diretor comercial aqui, que tá fazendo um sucesso juntamente com o Fernando também. A equipe da Serra Dourada e da 99 não pôde vir toda, mas nós mandamos representantes. O prefeito tá aqui. A chave tá prontinha, aí, prefeito? Prontinha, pra poder homenagear, no nome da vaga, todos os trabalhadores da nossa cidade e da região metropolitana que participaram conosco em uma grande festa. Tá certo. O Montovano tá aqui também. Vamos entregar a chave, então, pra essa moça, que ela vai fazer, com certeza, um bom uso desse carro. E é uma homenagem a vocês, trabalhadores, que a gente repassa a chave desse carro pra você agora, viu, Vagna? Opa, vamos tampar não, né, Vagna? Aí, como é que tá o coração? Agora você já acostumou com a ideia de ter um carro novinho, né? É, demorou, viu, pra me acreditar, mas aconteceu, gente. É verdade, eu tô recebendo meu carro agora. Ela prometeu fazer uma agenda pra mim, eu tô convidando você pra estar comigo, viu? Tá certo, só marcar o dia. Só marcar o dia. Vou marcar e vou convidar vocês, vocês vão na minha casa sim, com certeza. Aí depois a gente dá uma volta de carro, né? Vamos passear um por um. Vai lá, entra lá no carro, que nós vamos filmar você, eu vou abrir a porta aqui, você vai entrar. Já dirige? Já. Tem carteira? Tem. Então pode ligar o bichão, tá certo? Tá certo, tá aí. Parabéns pra você. Prefeito, senta na vaga de lá também. Tá certo? Tá certo. Pode ligar o carro, que foi sorteado no dia 1º de maio, numa festa maravilhosa, grande show, muitas pessoas, realmente foi um recorde de público. Tá aí a gente fazendo a entrega ao vivo, porque quando a promoção é séria, a gente mostra tudo ao vivo pra você, e nós estamos fazendo isso agora, aqui no Jornal do Meio Dia. Eu vou deixar vocês aí, viu gente? Abraço, viu Wagner? Tchau, tchau prefeito. Tchau. Tchau.